Teve outra queda de telhado hoje também na cidade de Londrina, desta vez foi lá no conjunto Lindóia. Um idoso de 66 anos de idade precisou ser atendido pelo SEAT. Ele sofreu uma queda do telhado desta residência no conjunto Lindóia. A vítima, por sorte, não sofreu ferimentos graves. O idoso sofreu uma contusão no ombro, no tórax e também no crânio. Ele foi encaminhado ao hospital universitário sem risco de morte. No local, ninguém quis falar como o acidente aconteceu. Estava consciente e orientado, né? Isso é bom sinal.